Aprender para ensinar. Sem bons professores, uma sociedade não tem filósofos, advogados, jornalistas, médicos. Os desafios de formar quem vai ensinar estão no quadro Questão de Classe desta semana. Bom sonho! Desde criança, quando eu sentava, brincava com as minhas bonecas, eu colocava elas enfileiradinhas e ensinava elas a matéria que eu estava aprendendo. Uma realidade. A sociedade que a gente está incluído hoje não dá espaço para nós. Uma motivação. Você tem que ter muita coragem para escolher uma área que você vai tomar porrada de todo conto é lado, de pai, de mãe, de diretor, para você tentar fazer a diferença. Francine, Laura e Vitor são alunos do sétimo semestre do curso de Pedagogia. Ele é uma licenciatura, ok? Mas é uma licenciatura, então, que dá a chancela para eles exercerem a docência nos anos iniciais do fundamental e na educação infantil. E, logicamente, eles podem atuar também em alfabetização de jovens e adultos. As disciplinas vão desde ética e cidadania até neurociência e desenvolvimento do cérebro. Aqui é uma formação inicial apenas, né? Não se pretende dar conta de uma realidade também muito complexa que é a sala de aula. A gente tem um pressuposto interessante, a formação é continuada, né? Eu tenho vontade de fazer mestrado, doutorado. De olho na formação continuada, o governo federal lançou o programa Rede Universidade do Professor. As inscrições foram abertas essa semana. São 105 mil vagas gratuitas destinadas, primeiramente, a professores efetivos da rede pública, sem formação, nas disciplinas que lecionam. De acordo com o último censo da educação, divulgado pelo MEC no final de março, Quase a metade dos mais de 518 mil professores da rede pública do país dão aulas de matérias diferentes da área de formação. Física lidera esse quadro, seguida por Geografia, História e Ciências. Química, Física, Biologia, três disciplinas e uma só professora. Eu sou formada em Química, tenho a licenciatura curta em Ciências Físicas, habilitação em Química e devido à grade eu tenho essas ramificações. Sem dúvida é mais trabalhoso, porque o nosso tempo que envolve as chamadas horas de atividades são curtos. E você tem que preparar, você tem que corrigir e mudar o foco sempre. Na rede estadual de São Paulo, 90% dos professores tem nível superior, mas na escola do século XXI é preciso ir além. Essa formação de professores tem que ser modificada urgentemente. Ela não está atualizada. O papel do professor hoje é muito mais de ser um tutor, de buscar qualificar as informações para que o aluno possa seguir a partir da bússola, daquilo que é melhor no processo de ensino e aprendizagem, aquilo que faça sentido para ele. Há um conhecimento específico, há um conhecimento pedagógico, mas há um conhecimento humano. Eu preciso reconhecer este aluno como alguém que está em processo de desenvolvimento. Não tem como você falar de uma educação diferente se você não formar um educador diferente. Segundo uma pesquisa da Fundação Lehman, em parceria com o Ibope, a contribuição para o aprendizado dos alunos e a responsabilidade social são os fatores que mais trazem satisfação pessoal aos professores. Boas condições de trabalho, remuneração e reconhecimento da sociedade em geral estão no fim da lista. Ao descobrir as condições de trabalho dos professores, muitos alunos desanimam. Formado em História, Bruno hoje se dedica à comercialização de espaços publicitários. O meu objetivo de plano de carreira foi muito traçado como objetivo de crescimento, mas aí no meio desse projeto caiu essa questão da remuneração, eu achei que eu conseguiria atingir uma remuneração já esperada e não consegui. Se eu tivesse uma remuneração que na época fosse viável, eu nem conheceria esse novo mundo que eu conheço hoje. Não é um fator isolado, salário apenas, mas ele é um componente importante para que experiências, por exemplo, de outros países, onde essas carreiras são valorizadas tanto quanto outras profissões de mercado, envolve a questão do poder econômico. A Finlândia é um exemplo, formação sólida dos docentes, salários competitivos e rigor na seleção, como explica a ministra da Educação, Sunny Grain Lessonen. Apenas um em cada dez candidatos a professor consegue a vaga. Você tem que ser muito curioso e criativo e, claro, adorar crianças. Na Finlândia, nós respeitamos muito a criança e a infância e nós queremos dar a melhor educação que as crianças poderiam ter. Assim, elas poderão fazer o que quiserem na vida. Tudo está baseado nos nossos excelentes professores. Os futuros professores brasileiros sabem das dificuldades que vão encarar dentro e fora da sala de aula. Ultrapassar essas barreiras da sociedade visando o aprender, visando o ensinar, não simplesmente o dinheiro. Ganha pouco, é difícil, você trabalha muito e é criticado. Mas eu vou ser pobre, mas eu vou ser pobre e feliz. Bom, nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Luísa Moraes. Luísa, boa noite. Nós vimos aqui na sua reportagem que, além da formação, muitos professores desistem da carreira por vários motivos, não é isso? Boa noite, William. Boa noite a todos. Isso mesmo e não é à toa. O educador Paulo Freire tem uma frase que resume bem esse quadro. Ainda que desejem bons professores para os filhos, são poucos os pais que desejam que os filhos sejam professores. Eu converso agora com a Ana Helena Altenfelder, que é coordenadora, na verdade, superintendente do Centro de Estudos e Pesquisa em Cultura, Educação e Ações Comunitárias. Ana, explica para a gente por que o professor no Brasil, ainda a profissão de professor, ainda é vista como uma questão de segunda classe. Boa noite, Luísa. Bem, na verdade, para além das questões históricas e até mesmo que extrapola o contexto brasileiro, o que acontece no Brasil é que, nos últimos anos, nós avançamos muito na democratização do ensino, no acesso, e houve uma expansão de vagas muito grande. Porém, essa expansão de vagas não foi pensada de forma estratégica. E ela trouxe uma queda na qualidade. Então, foi preciso abrir muitas vagas com isso. Foi preciso muitos professores. E não se pensou em políticas e estratégias de qualificar a formação desses professores. Então, a formação foi precarizada. Ela foi aligeirada. As condições de trabalho do professor, que vão desde as condições concretas, físicas da escola, até a própria formação continuada, salário, progressão na carreira, não acompanhou essa expansão. Com isso, há um desprestígio da profissão, uma pouca atratividade da profissão, que gera esse desprestígio e essa pouca valorização social dos nossos professores. Agora, Ana, como garantir, então, que o país tenha professores bem formados? Tão importante isso para o nosso futuro. A gente sempre fala que educação é prioridade. Agora, como é que a gente vai pensar em educação no Brasil se a gente não tiver bons mestres? Sem dúvida. Nós costumamos dizer que em educação não há uma bala de prata. É preciso de uma articulação de diferentes políticas e estratégias. Mas a formação do professor é essencial. Então, é preciso pensar em políticas, políticas nacionais, que levem em conta o nosso regime federativo, a articulação, então, da federação, dos estados e dos municípios, que deem diretrizes claras de qual deve ser o currículo de formação do professor, o que o professor deve saber, deve aprender, que competências, que habilidades ele deve ter para poder fazer frente ao desafio de ensinar seus alunos. Essa formação tem que ser articulada a um currículo, a uma base curricular comum, que é o que esperamos, como país, que os nossos alunos aprendam, as avaliações. Então, pensar e exigir das universidades e das faculdades que são responsáveis pela formação dos nossos professores, qualidade nesta formação, para que, efetivamente, nós possamos garantir o direito que todos os nossos alunos têm de aprender. Muito obrigada pela tua participação, bela participação, William. É com vocês agora aí no estúdio. Muito obrigado, Luísa. Pondé, eu achei curioso, uma pesquisa que foi mostrada na reportagem, que o salário não é tão importante para o professor, para dar as traças de satisfação, etc. Me dá a impressão de que, quando vão fazer essa pesquisa, os professores ficam intimidados em responder que o salário... O salário é muito importante, não é? Eu acho que é muito importante, sim. Eu começaria a dizer no seguinte, a própria matéria, quando traz a Finlândia e o Brasil, compara, quer dizer, a educação no Brasil, no sentido mais imediato, uma das coisas fundamentais é a remuneração, sim. É que, no Brasil, inclusive, é chique você dizer que não dá importância para dinheiro. E eu acho que, no caso dos professores, o que não significa que não tenham grandes professores por razões idealistas, às vezes eu chego lá, a questão idealista, a ideia de sacerdote do professor. Eu acho que a matéria mostra muito bem. Enquanto a carreira não for promissora, você não tem competição significativa, portanto, você não tem um elemento de seleção dos professores. A frase que a Luísa cita, do Paulo Freire, explica isso. Quer dizer, todo mundo fala que quer ter bom professor, mas não quer que o filho seja professor. Porque, no Brasil, aí eu entro na segunda parte, eu acho que uma das características da miséria brasileira é justamente entender que a educação não é fundamental, porque o retorno não é imediato. Educação não dá dinheiro, educação não aparece como resultado, os resultados são muito longos e confusos para você apontar. Portanto, num cenário desse lado miserável do país, o que eu estou chamando de lado miserável do país? É um país que, até hoje, seja a sua elite econômica, seja os seus gestores, atuam de uma forma pragmática e imediatista. A educação demora para dar resultado. Então, na hora em que, como a matéria fala, a Finlândia dá muita atenção para a criança, na realidade, o Brasil não dá atenção nenhuma para a criança. Todo esse lero-lero que se fala para a formação das crianças não tem nenhuma importância, visto que quem lida com essas crianças não é reconhecido e não tem um salário significativo. Então, eu volto à tua pergunta, dizendo o seguinte, eu acho, sim, que o salário é fundamental, porque, se não, a pessoa, ela não... Dinheiro na nossa sociedade, é uma forma de reconhecimento dos vários sentidos. E, simbolicamente, você tem uma vida melhor, você consegue viajar, você relaxa, você é valorizado na sua família. Então, por último, essa imagem que o professor... Eu entendo que tem professores idealistas, eu acredito, tem bons professores, mas essa imagem que o professor tem, que, para se salvar, ele tem que aparecer como uma espécie de padre, de freira, de sacerdote, que não liga para a vida material, eu acho que essa imagem inclusive atrapalha a imagem do professor do Brasil. Porque a gente associa o professor à ideia de um cara que é pobre, mas é feliz e é digno. E isso não atrai pessoas para a carreira de professor, logo, você acaba tendo uma dificuldade na formação dos próprios professores. O poder está pensando no professor da PUC, que é muito respeitado. Agora... Não, estou falando de professor da rede mesmo. O professor da rede, ele não quer só salário, ele quer respeito, ele quer dignidade. Então, não adianta você também... Quer dizer, salário é fundamental, mas não adianta só o salário. Eles hoje são maltratados pelos alunos, não há respeito na sala de aula, às vezes há uma deterioração física no ambiente, e você não tem suporte, não tem ajuda. Então, passa a ser uma coisa desesperadora. Eu vejo idealismo no médico sem fronteira, que vai para a África cuidar das pessoas que estão lá despojadas. Agora, o professor, na nossa sociedade, até alguns anos atrás, no interior, era uma figura tão importante quanto o prefeito e o juiz, e o delegado. E hoje em dia, acabou, quer dizer, o senhor, professor, coitado, coitado. Até porque ele formava essa turma. A Débora Costa, que aqueles que falam que o salário do professor não importa, já experimentaram pagar bem para ver se a educação se transforma? É, porque não é só o salário dele, é o salário, é o banheiro da escola, é o material que se usa na aula. O salário significa grana. Eu, na realidade, sinto que, ao dizer que o salário não é importante, que a grana não é importante, na realidade, isso facilita a vida de quem tem que fazer a divisão da grana no Estado e aí não dá dinheiro para a educação e vira essa história de sempre.